Olá, se você está aqui é porque fez uma tatu e se arrependeu, agora quer uma solução para remover, certo? Bem, para remover basta ter uma lixa em casa e um pouco de coragem, brincadeira. Embora os veículos de comunicação mostrem muitas notícias relevantes para o seu cotidiano, da mesma forma escondem informações de extrema importância para você. Pois é, vários anúncios mostram que tratamentos a laser são a melhor solução e são capazes de remover sua tatua num passe de mágica. Mas você acha que isso é tão fácil assim? Bem, tenho certeza que você já sabe que esse doloroso tratamento de remoção a laser é muito caro. Custa entre 500 a 5 mil reais por sessão. E com certeza você vai precisar fazer várias sessões em uma única tatua. Eles também esquecem de falar a quantidade de efeitos colaterais que o tratamento de remoção a laser pode causar. E alguns desses efeitos são permanentes. Como por exemplo, infecções de pele, molhas, queimaduras, perda permanente da pigmentação da pele, cicatrizes e até o temido câncer de pele. Ainda assim, o que as indústrias de dermatologia escondem, e esperam que você nunca descubra, é que a tinta que está sob a derme de sua pele pode facilmente ser removida usando um processo de limpeza de resíduos e toxinas que seu próprio corpo usa para limpar o seu organismo. É isso mesmo que você ouviu. Antes de continuar, vou te dar 5 segundos para você parar o que estiver fazendo neste exato momento. Feche suas redes sociais, deixe seu celular no silencioso, porque o que você vai descobrir é de extrema importância para você. E algo jamais antes divulgado pelas mídias. Portanto, você pode deixar a informação.